Meu nome é Felipe da Cruz Ferreira, tenho 25 anos, sou de Almirante Itamandaré, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e estou no primeiro ano da configuração. O meu despertar vocacional aconteceu a partir de 2012, em preparação à Jornada Mundial da Juventude que teve em 2013. E se for para resumir minha vocação em três palavras, dá para dizer que é Maria, a Cruz e a Missão. Porque são esses três elementos que me fizeram realmente sentir, sou chamado, quero corresponder. Porque eu tinha muita inquietação durante essa preparação para a jornada, e nessa preparação eu rezava muito, eu pedia a Nossa Senhora, por favor, me ajude a encontrar uma resposta. Para que o seu filho está me chamando? E essa resposta veio lá no Rio de Janeiro, na jornada, no dia da Via Sacra. Aquele dia foi muito marcante, porque com aquela praia de Copacabana lotada, o Papa fez um discurso muito bonito ao fim da Via Sacra, perguntando aos jovens do Brasil o que eles fariam com a experiência que eles tiveram com a Cruz de Cristo. Se eles iriam reter para eles, ou se eles iriam mostrar para o mundo, a alegria daqueles que seguem o Jesus, que abraçou a Cruz e ressuscitou. E no final desse discurso do Papa, veio um seminarista chileno do meu lado, e me entregou esse crucifixo, que está na minha mão. E ele me disse que todos os homens são chamados por Deus para exercer sua paternidade, seja numa família, seja como pai de uma comunidade. Então ali para mim foi, é isso, vou abraçar esse Cristo, esse Cristo que passou pela Cruz e ressuscitou. Quando eu me decidi e contei realmente aos meus pais, eles ficaram um pouco assustados. Filho único, já estava começando uma faculdade, já tinha um trabalho bom, e então eles ficaram um pouco receosos. Mas eles... Um exercício que eu precisei fazer, que serviu para mim e para os meus pais, foi viver bem o tempo de formação, mostrar que eu estou bem e estou feliz, assim eles ficam bem e felizes por ver a minha felicidade aqui dentro. Hoje em dia eu brinco que meus pais parecem que têm tanto ou mais preocupação com a minha vocação do que eu. Eles estão muito contentes, eles dão muito apoio. Daqui para frente, o que eu me vejo é me dedicar cada vez mais a corresponder ao que o Senhor me pede. Essa alegria de servir, de estar à disposição, saber que eu posso contribuir um pouquinho para que o reino de Deus esteja no nosso meio. Isso é uma dimensão que anima, alegra, mas também tem muita responsabilidade. Saber que não é fácil, mas com a ajuda da comunidade, dos irmãos, da família, da igreja, a gente consegue. Obrigado. 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 Obrigado.